Vereador Lucas, com a palavra. Obrigado, presidente. Só para destacar, em primeiro lugar, de que aqui a ideia não é uma crítica ao conselho. Eu sou atualmente do conselho, do conselho da educação, e esses conselhos atuam de uma forma voluntária. E lembrando que o conselho, o COMPAC, é um conselho consultivo. Ou seja, ele estabelece os relatórios e os pareceres e cabe ao prefeito seguir ou não. Então, aqui a gente quer analisar essas questões todas. Onde está a morosidade e como são encaminhados esses projetos todos. Então, eu queria só destacar isso. Nesse momento, o pedido de informações é para tornar nítido as informações e para que essa casa possa se manifestar. O vereador Felipe é um estudioso da área do turismo. E como as cidades brasileiras... Eu nem vou para a Europa, mas pensava aqui no Brasil, né? Como as cidades investem e pensam o patrimônio histórico ligado ao turismo. Eu mesmo, vereador Felipe, várias vezes, quando dava aula no cursão, eu saía, fazia um tour com os meus alunos, dando aula de patrimônio histórico nos principais pontos do centro da cidade, da praça, que são desconhecidos. Claro que esses já estão conservados, já são tombados, né? Mas, enfim, tem iniciativas dos colegas do Arquivo Histórico Municipal e outros colegas do Serviço Público que fazem isso, professores, né? Mas a gente precisa avançar. Muita coisa já se foi, muita coisa foi destruída, já foi demolida, já não existe mais. Mas outras a gente precisa aguardar as que restaram, né? Seja no centro da cidade, seja nos bairros, seja no interior. Então, acho que essas informações, elas nos possibilitam ter um panorama e essa casa pensar em políticas públicas, de preservação ao patrimônio, relacionadas ao turismo, à educação, à preservação e a tantas outras. Por isso que o meu voto é favorável. Música Obrigado.